Olá amigos, com grata satisfação estamos aqui de retorno para a gravação de mais um vídeo em relação ao estudo neotestamentário do livro Atos dos Apóstolos. Agora, de acordo com, seguindo a Bíblia de Jerusalém, de acordo com o fluxo que ela encadeia, nós vamos começar a falar das primícias da formação da Igreja de Jerusalém. Após a morte do Cristo e a sua ascensão, os apóstolos começam a se reunir para poder montar aquilo que seria a Igreja de Jerusalém. E hoje nós vamos falar sobre um trecho que faz parte do capítulo 1º de Atos dos Apóstolos e vai do versículo 12º até o 14º que trata sobre o grupo dos apóstolos. Então, como costumeiramente, nós vamos ler o texto sagrado, falar de algumas observações que a Bíblia de Jerusalém nos traz. Em relação a isso, nós iremos tecer as nossas despretensiosas considerações. Então, do monte chamado das Oliveiras, voltaram a Jerusalém, a distância pequena, a de uma caminhada de sábado. Tendo entrado na cidade, subiram à sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu e Simão, o Zelota, e Judas, filho de Tiago. Todos estes, unânimes, perseveraram na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus e com seus irmãos. Então, a Bíblia de Jerusalém nos faz algumas observações em relação ao trecho que nós acabamos de ler. A primeira observação que ele faz é quando ele diz que Judas é filho de Tiago. E aí, a Bíblia de Jerusalém diz, acrescentamos filho de Alfeu, de Tiago, porque o apóstolo Judas aqui é distinto de Judas e irmão de Jesus. e irmão de Tiago. Não se deve também, parece, identificar o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, com Tiago, irmão do Senhor. Acrescentamos filho de Alfeu e de Tiago. O apóstolo Judas é distinto de Judas, irmão de Jesus e irmão de Tiago. Então, a gente tem o apóstolo Judas, Judas Iscariotes, Judas Tadeu, e tem outro Judas, que aqui está sendo apresentado, distinto, que não é o apóstolo, que é irmão de Tiago, o justo, filho de Alfeu, ou Tiago menor, que está sendo aqui apontado como irmão de Jesus. E uma outra observação que se tem é sobre a perseverança na oração. Os atos contêm numerosos exemplos de oração assídua, recomendada e praticada por Jesus. oração comunitária, presidida pelos apóstolos e centralizada na fração do pão, oração nas ocasiões importantes, eleições e ordenações para encargos na igreja, confirmação dos samaritanos, períodos de perseguições. Notam-se também pessoas individuais em oração. Estevão, orando por si mesmo e por seus algozes. Paulo, após a visão que teve de Cristo. Pedro e Paulo, antes dos milagres. Pedro, quando Deus o chama para ir ter com Cornélio. O próprio Cornélio, homem de oração. Paulo e Silas, na prisão. Paulo, ao deixar seus amigos em Mileto e em Tiro. Oração de súplica, na maioria destes casos também, para obter o perdão. Oração de louvor, de ação de graças. Enfim, testemunho de fé. Invocar o nome de Jesus Cristo é característica do cristão. É interessante porque em O Livro dos Espíritos, na parte terceira, quando Allan Kardec vai falar das leis morais, ele vai falar da segunda lei que ele apresenta, depois da lei divina natural, lei de adoração, os espíritos superiores vão dizer que a prece pode ser de louvor para agradecer ou pedir. E, nesses momentos culminantes, era exatamente isso que a gente via. Mais louvor, depois agradecimento e, em casos específicos, pedir. Quando nós lemos a obra Paulo e Estevam, quando o pai de Gesiel, Juscheideb, conta que ateou fogo nas terras de Lucinho Minúcio e, pouco tempo depois, o soldado romano chega para prendermos todos e Gesiel submete o seu destino ao Deus Pai que está nos céus e pede complacência, clemência divina e misericórdia, esta oração, nesse momento lancinante, é uma demonstração de humildade e de resignação perante a grandiosidade e soberania divina. Então, naquele momento, eles também perseveraram na oração a fim de que a nova missão, que estava sendo descortinada diante deles, que agora deveriam persistir, perseverar sem o mestre, ou melhor, com o mestre sempre, mas sem o mestre encarnado, era uma forma de manter essa comunicação com a espiritualidade superior a fim de se abastecer de bênçãos. E, para nós, dá um grande exemplo, não apenas do poder da oração, mas da oração como alimento de almas, como esta conexão psíquica, emocional, espiritual, com a espiritualidade superior que nos assiste, a fim de nos reabastecer da coragem necessária para que nós possamos enfrentar os desafios da vida. E, por fim, a última nota que a Bíblia faz é com relação ao capítulo 12, versículo 46 de Mateus, quando Mateus vai dizer o seguinte É aquela célebre passagem. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E a Bíblia de Jerusalém coloca uma observação. Há diversas menções de irmãos e irmãs de Jesus. Embora, tendo o sentido primeiro de irmão de sangue, a palavra grega usada, adelfos, assim como a palavra correspondente em hebraico e aramaico, pode designar relações de parentesco mais amplas e, principalmente, um primo-irmão. O grego possui outro termo para primo, anepsios. Mas, o livro de Tobias atesta que ambas palavras podem ser indiferentemente usadas para falar da mesma pessoa. Desde os padres da igreja, a interpretação predominante viu nesses irmãos de Jesus primos, de acordo com a crença na virgindade perpétua de Maria. Além disso, isso concorda com João, capítulo 19, versículos 26 e 27, o qual deixa a supor que, na morte de Jesus, Maria estava sozinha. Quando a gente vai lá para João, capítulo 19, versículo 26, Jesus e sua mãe. Jesus, então, vendo a sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à mãe, Mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo, eis tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Então, realmente, se eles tivessem irmãos, possivelmente estariam ali amparando a mãe. Então, ao que parece, e acreditando na virgindade perpétua de Maria, conforme o dogma da igreja, que ela era virgem, embora há outras leituras com respeito a isso, mas, respeitando isso, acreditamos que não sejam propriamente irmãos de sangue, mas primos. Enfim, vou falar um pouco sobre a exegese histórica dos atos dos apóstolos, tomando por base o estudo bíblico que nós estamos fazendo deste livro, e também a obra Vida e Atos dos Apóstolos, de Caiba Schutel. Bom, quando nós lemos o ato dos apóstolos, nós somos agraciados com momentos de instrução e de reflexão da lei divina, através da vivência dos apóstolos do Cristo, que foram seus escolhidos e Jesus tinha à sua disposição anjos, cristos, que poderiam representar os seus discípulos, as pessoas das quais ele iria se acertar para poder, junto deles, testificar o evangelho e passar os seus ensinamentos, mas ele escolhe pessoas comuns, pescadores, publicanos, e pessoas com defeitos próximos de nós, e pensamos que era uma forma também de dizer que a ascensão ao reino divino é perfeitamente possível, o reino divino ele é acessível a qualquer um de nós, sem predileções, que todos nós temos os potenciais para que nós possamos desenvolver e ascender aos céus, nos mostrar que nós podemos nos identificar com os apóstolos e que nós podemos nos acreditar aos novos discípulos do evangelho de amor do Cristo. Então, isso nos traz uma consolação. E, sem sombra de dúvida, o apostolado era essa missão divina de levar nessa missão apostólica, dessa tarefa honrosa, gloriosa, o evangelho, a boa nova, aos gentios e ao povo eleito de Israel, para que eles pudessem receber esses ensinamentos e transformar, converter em bênçãos em sua própria vida, acreditando na promessa divina e ressignificando o seu próprio sofrimento e dor. observe que os seguidores do ressuscitado da Galileia não eram pessoas em si extraordinárias, eram pessoas que tinham os seus conflitos emocionais, existenciais, tinham os seus problemas, as suas dificuldades para poder superar como nós. E que, mesmo assim, saiam um pouco do seu círculo estreito, das suas necessidades pessoais, do atendimento das suas necessidades pessoais e iam até o socorro do próximo para poder exercitar a fraternidade cristã. E, em relação às aparições de Jesus, nós observamos que tudo isso é muito significativo, que não é exatamente uma aparição com um milagre divino para aqueles que eram predestinados, supostamente predestinados. Mas, essas aparições são as provas positivas da continuidade do divino mestre em vida e de todo o ministério de Jesus. Então, quando Jesus exorta para que os seus apóstolos sejam escolhidos, quando ele sai procurando os seus apóstolos e os escolhendo, é interessante que eles não são exatamente eleitos, como se houvesse essa predestinação divina e como se eles fossem melhores. Eles são escolhidos, né, então, eles são escolhidos com a, como se significasse um simbolismo, como se os apóstolos fossem um resumo daquilo que seriam os elementos básicos do que encontraríamos na sociedade em todos os tempos, né. Além dos apóstolos, é como se nós tivéssemos os elementos químicos necessários para todas as reações que seriam as relações humanas e o desdobramento, né, a evolução espiritual de toda a humanidade tivesse ali resumida, sintetizada nos próprios apóstolos. E eles compreenderam esse chamamento para transmitir a boa nova ou a nova salvação. E aí nós vamos nos lembrar que esses doze apóstolos, né, e esse doze é um número simbólico, porque na profecia do Antigo Testamento nós tínhamos as doze tribos de Israel, então, Jesus a todo momento, ele tenta mostrar através desses símbolos que ele realmente é o Messias, né, é o Filho de Deus que vem para dar continuidade à demonstração, às provas do Criador e que ele estava encarregado de estabelecer o seu reinado, né, e ele nos exortava a todo momento, em todas as passagens do Messianato Crístico, sempre com essa construção do Reino dos Céus, né, que os reis na Terra tinham todos a sua condição e o seu poderio transitório e que nada era feito sem a autorização e sem a vontade divina e que aqueles apóstolos, eles eram representantes daquilo que Jesus estava montando para ser a construção do Reino dos Céus no coração de cada um dos homens, Então, cada apóstolo tem as suas intuosicracias, as suas qualidades, os seus pontos marcantes que nos deixam também esse legado e esse aprendizado. Então, doze apóstolos, doze meses no ano, doze tribos, todos esses são simbolismos importantes que nos aproximam, né, da verdade divina. E é interessante que a gente tome como base essa menção do Espírito Santo que recai sobre esses doze apóstolos, não como algo de uma predileção, né, ou de um determinado milagre sobre aqueles que foram escolhidos, mas eles foram chamados para ser representantes dessa voz e nós que aceitamos no nosso coração o chamado divino para a construção do reino dos céus, que nos dedicamos à reforma íntima, ao controle e ao combate das nossas imperfeições e más inclinações, nós também podemos ser instrumentos, mesmo com o nosso grau de imperfeição ainda muito elevado, nós também podemos ser instrumentos de Deus, do Espírito Santo, para propagar essa mensagem divina e levar consolo aos corações, principalmente testificando através da prática do Evangelho cristão, da vivência do Evangelho. Então é isso, amigos, espero que tenha sido de alguma sorte útil, até a próxima, se Deus quiser. amém.